Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxygenator Include na nossa mini base e no episódio de hoje eu queria dar um pouquinho mais de atenção para a parte do gás natural e do oxigênio. O gás natural é porque essa fumarola aqui volta em 4.5 ciclos, ela já está para voltar, e o oxigênio por causa disso aqui, a situação que está aqui embaixo, a base. Então o que eu vou fazer? Talvez eu retire um desses relógios para dar uma pressão de oxigênio, não sei, ainda não decidi exatamente o que eu vou fazer, ainda preciso dar uma limpada na base, mas como eu já disse, talvez essa parte mais de decoração eu vou fazer fora da gravação e vou deixar os episódios mais para acertar essas partes mecânicas da base, para botar a base para funcionar. E agora nesse momento exato eu estou com esse probleminha de... e eu acho que meu cloro acabou. Não, ainda tem um pouquinho de cloro aqui ainda. Tem que tomar cuidado com as bolhas barulhetas, que elas consomem tudo meu cloro. Tem cloro aqui, ó. Tá, beleza. Gente, depois eu olho isso aqui. Então o que eu vou fazer aqui na parte das bombas aqui? Acho que eu vou colocar... Deixa eu ver quantas bombas cabem aqui para eu começar a puxar essa... Deixa eu ver aqui, bomba de aço... Posso pôr aqui no meio? É, aqui não é o meio, né Marcelo? Presta atenção. Uma, duas... Acho que dá para pôr quatro, né? Essa distância aqui. E aqui também. Vai acabar pegando algum tubo? Vai pegar esse tubo aqui, ó. Precisaria de uma outra ponte aqui. Assim. E esse gás natural também precisa vir para cá. Mas o interessante seria... Armazenar um pouco desse gás natural. Eu também preciso mudar aqui a parte da cozinha. Porque isso aqui eu já não estou mais usando, né? Eu tenho que começar agora a conectar os... Deixa eu tirar isso aqui, tirar isso aqui. Ah, é, no episódio passado eu fiquei de levar para lá o bicho do óleo, né? É... Eu consegui ele estar aqui. Temperatura corporal dele está em 46 graus por causa da água. Mas eu trouxe ele com armadilha, tá? O duplicante não laçou ele, não. Eu trouxe ele com armadilha. Eu vou mudar esse negócio para cá. Para eu tirar essas coisas aqui de cima aqui. Já não faz mais sentido nenhum eu ter essas coisas aqui. Se eu tenho toda a energia disponível nas laterais já. Vamos ver o que tem de bom aqui para mim. Vou pegar umas plantinhas. Tá, e aqui já está tudo pronto, né? Para começar a utilizar o gás natural. Só falta eu acertar essa parte aqui, ó. Que é exatamente a parte... Vamos usar aqui alguns blocos de aço já para deixar no esquema. Para deixar já... Do jeito que eu quero que fique. Apesar que eu posso fazer isso depois, fora da gravação, né? Mas eu vou adiantar já agora. Deixa eu passar os cabos. Eita, nós blocos de aço, hein, mano? O cara está esbanjando o bloco. Acho que talvez eu feche essa parte aqui. E aqui é o troque. Qual que é o problema aqui? O problema é que essa porcaria desse gerador aqui... Ele pinga a água nesse bloco. E aí vai molhar o pé dos duplicantes. Ah, mas também... Tem problema também, né? Quatro bombas aqui... Ih, caramba, aqui não dá para pôr bomba. Acho que essa ponte aqui... Por que não dá para pôr bomba aqui? O que é o espertão? O que é o espertão? Ah, tá. Tem o cabo aqui, né? É por causa da eletricidade, não é por causa do tubo. Deixa eu colocar aqui. Acho que é assim. Aí eu vou remover essa porta aqui. Vou remover essa porta aqui. E vou fechar os dois lados. Cadê? Aqui, conecta aqui. Esse cabo aqui eu tenho que conectar em todos ainda. Conecta aqui, conecta aqui. Tome aço, né? Conecta aqui. Conecta aqui. Aqui já está tudo conectado. Aqui tem a bateria. Bateria aqui também. Um, dois, três, quatro, cinco. Falta esse aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Aqui. Aqui. E aqui. Bateria. Pode ser de... Como está aí. Automação é o mais importante. Talvez seja interessante eu conectar isso aqui lá do outro lado, né? Formar tudo num sistema só. Tudo bem se eu setar as baterias para o mesmo valor, dá na mesma, mas às vezes dá uma ziquinha. Estou pensando seriamente em remover esses dois transformadores aqui e transformar esse local aqui numa área de... Para cair água direto. Acho que eu vou fazer isso. Fazer isso aqui, ó. Assim. Porque aí eu posso trocar os blocos daqui por bloco de malha e aí o duplicante não vai... Molhar o pé. Assim, ó. Eu não lembro se é esse ou se é esse. Acho que é esse bloco aqui. Se for depois eu troco. Essa escada aqui tem que sair, né? E a tubulação de saída desse gás natural aqui, desse dióxido de carbono. Levar lá para baixo, né? Vou trazer para cá. Pelo menos por enquanto. Esse bicho aqui está cheio de comida para ele. Eu vou desligar isso aqui. Esse removedor de carbono. Pelo menos por enquanto. Pimenta, coquinha e madeira já está saindo aos montes. Eu vou... Remover esses dois aqui. Vou transformar isso aqui num reservatório. Então aqui tem que ser... Quebrado. Esse cabo tem que ser quebrado. Essa escada sai. E aqui vai uma junta. Assim. Caramba, depois eu tenho que trocar todos esses cabos para 50k, né? Onde eu vou comer? Não, isso aqui não. Isso aqui sai. Olha a bolha barulhenta. Perigosa aqui. Vai comer o... Vai comer meu cloro tudo. Show de bola. Acho que eu já posso trocar o fio aqui, né? Demorei. Vou pegar esse aqui ou esse aqui? Esse aqui. Liga até aqui. Liga até aqui. Liga até aqui. E aqui não precisa mais de nada. Esse aqui eu tenho que ir até aqui. Aí, garoto. Tem algum lugar onde eu estou removendo já, mas ela está aqui, né? Deixa eu dar um... Uma limpada aqui. Quanto falta para voltar? Acho que dá para acelerar o jogo já. 3.4. Acho que aqui a maior parte já está feita já. Vou acelerar. Esse gás vindo direto para cá. Não sei se é uma boa ideia. Opa. Aí, beleza. Ui. O negócio está feio. Aqui eu tenho que fazer o seguinte. Eu tenho que remover essa estátua daqui. Essa outra estátua daqui. Aqui também eu vou colocar estátuas, né? Uma aqui, uma aqui. E aqui não vai ter. E aqui. E aqui. Nenhuma dessas não vai ter estátua. Porque eu preciso... Botar esses vagalumes aqui para rodar. Preciso botar esses vagalumes para rodar. Tem muito vagalume já ali. Começar a me dar problema. 3 ciclos. Dá tempo. Dá tempo. Interessante seria colocar os reservatórios de gás aqui, né? Acabou a energia? Deixar aqui. Mano, vocês estão no lugar errado. Vocês dois. Vou colocar os reservatórios de gás aqui. Ué, certinho. Vou mudar esse esquema aqui. Assim. E assim. Daí agora eu tenho um reservatório. Se eu não conseguir consumir o gás todo, que provavelmente vai acontecer isso, né? Agora eu tenho uma bela reserva aqui de gás natural. E aí qualquer coisa eu arranco esse cabo de automação daqui do meio e ponho primeiro para usar gás natural e depois hidrogênio. Estou com preguiça de pressurizar o gás natural. Estou com preguiça de pressurizar o gás natural. Espera aí. Onde eu estou levando isso aqui? Assim. Faltando oxigênio lá embaixo. Um, dois, três, quatro. Isso aqui tudo eu posso ligar assim. E assim. Passar essa tubulação. Isolar. E abrir aqui, ó. Essas duas laterais. Acho que é isso. Pronto. Já tenho onde armazenar gás natural. Então agora está tranquilo. Quando estiver acima de um quilo, beleza. Aqui eu vou fazer o esquema seguinte, ó. Se liga. Aqui e aqui. Então eu vou ter dois lugares agora para colocar vagalume. Aqui é prioridade nove, mas só vou manter quatro aqui. Acho que quatro é o suficiente. E vou autolaçar excedentes. E eu vou trazer para cá agora vagaluminho e vagalume radiante. Vagalume radiante, vagaluminho radiante, prioridade nove. É... sete. Aqui e aqui. E agora o excedente de vagalume vem para cá. Ó, já está laçando lá os bichos. Aqui eu vou tirar churrasco. Vamos colocar no máximo aqui para trás. Na verdade eu posso simplesmente desmontar isso aqui. Fazer um... Um armazenador. Aqui no meio. Hum, não. Espera aí, 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 espera aí. Quase. O negócio já está crescendo. Eu ia detonar. Colocar aqui, ó. Um armazenador aqui. Para forçar eles viram para o lado de cá para comer. E trazer para cá... Diversos diamantes. Diversos diamantes. Diversos diamantes. Diversos diamantes. Já está trazendo para cá os vagalumes. O que esses vagalumes vão fazer aqui? Aí, ó. Eles vão... Olha lá, está vendo? Eles vão conseguir zerar aqui a decoração. O que falta aqui? Falta configurar essas duas baterias de cima. Falta oxigênio, né? É o que falta. Vamos lá. Subulação. Não sei se eu... Acho que eu vou fazer isso aqui, ó. Jogar dentro dos quartos. É aqui, só. Vou para dentro dos quartos. E... E... E uma para cá para os cantos. Acho que até aqui. Acho que é o suficiente. Essa aqui é a prioridade agora. Colocar essa prioridade aqui. Para eu já liberar um lado. Caramba, estão ligados direto por causa da automação, né? Aí, beleza. Agora mantém quatro vagalumes aqui. E espalha os outros... Dentro dessas... Essas estações aqui. Tira isso aqui. E... Vai ter mais um bloco deste aqui. Vai ter uma... Uma estouradinha de... Tímpano aí, mas... É por um bom motivo. O que aconteceu? Ah, está azulando. Uma estouradinha de tímpano já esperada. Não alcanço aqui, droga. Não alcanço aqui, droga. Eita. 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 Está acumulando dióxido aqui, olha. Colocar uma saídinha para cada um. Uma aqui. Uma aqui. E uma aqui. Aí, 560 kg aqui, olha. 42 graus. Essa água está subindo. Que temperatura? 41. A água já está vindo quente. Isso aqui não existe mais. Não sei nem o que está aqui. Aí, começou a trazer oxigênio para cá. Isso aqui era o mais importante, né? Olha aí como é que está aqui desse lado. Vamos lá. Deixa eu... Mas pior que aqui agora... Será que cabe uma aqui? Cabe. Não, nem preciso tirar o relógio. Eu ia tirar o relógio, mas eu não vou tirar, não. E uma ponte aqui. Olha o meu oxigênio. Aí, perfeito. Aqui eu tenho que colar de novo a blueprint aqui em cima, né? Nice. Oxigênio resolvendo. Como é que está aqui o gás natural? E rompe... Já rompeu já uma vez. Já ligou os cabos de automação? Já. Os cabos também. Beleza, já posso ligar aqui de volta. Hum, aqui vai dar um degrauzinho, né? Só que eu não preciso deixar isso aqui mais. Porque quando pingar, vai pingar aqui dentro. Pera aí que eles estão ociosos. Já deixou só ver o que... Ah, não construíram aqui porque aqui é porta, né, Marcelo? Montar essas portas. Faço a mesma coisa que eu fiz lá. Coloco o quadro. Eu vou ficar preso aí dentro. É, por enquanto eles ainda têm acesso por aqui, por sinal... Ah, tá. Quero que pingue aqui dentro, pelo menos por enquanto. Caramba, eles já terminaram de limpar essa parte aqui. Aí, peraí. Por que que não alcança aqui? Hum, não faz muito sentido não alcançar esse... Eles conseguem chegar... Não, alguma coisa aqui embaixo está proibindo, né? Que estranho. Daqui, desce a escada. Um, dois... Ah, não. Não alcança mesmo. Depois eu tiro aquele bloco. De menos. Agora, abrir pro outro lado, né? Que altura? Essa altura aqui, que é a altura da água. Escada normal. Rocha Igne. Caramba, eu tenho 50 toneladas de rocha Igne. Aqui. Dois de distância. Quatro de distância. Pode acelerar já. Agora tem trampo. Mais quatro de distância. Dois pra cada lado, né? Da escada. E vamos limpar o lado de lá agora. Acho que eu deveria ir até embaixo. Tem um confinado já. Tira o neutrônio, que não fica escavando igual os débil mental. Não faz sentido nenhum. Tentar escavar a neutrônio. O neutrônio devia ser dureza quatro. Eles deveriam colocar uma dureza a mais pro neutrônio. Como é que está a pressão? Aí, está estabilizando de novo a pressão. E eu acho que no próximo episódio a gente já poderia fazer um controle de temperatura, né? Começar a separar esses líquidos. Provavelmente pressurizar esses líquidos. Tirar aqui. Como é que está esse bicho aqui? Dócio e escovado. Reprodução 80%. Beleza. Acredito que ele não morre por causa... Ih, caramba. 39. Baixou demais a temperatura desse bicho. Ele vai morrer. Acho que dá tempo dele botar um ovo. Acho que ele bota um ovo antes de morrer. E aqui também eu tenho que limpar, né? Começou, termina. Um, dois, três, quatro. Essa altura aqui. Aí, pronto. Agora tem trampo. Tem trampo até o próximo episódio. E aí no próximo episódio vai começar a fazer um controle de temperatura. Olha, o esquema dos vagalume está dando certo. Como resolver isso aqui? Acho que é melhor eu puxar isso aqui um bloco para cima. Não tem por que eu ficar com esse espaço vazio aqui. Vou desmontar essas duas estruturas. E aí eu consigo ter um controle melhor aqui. Não consigo fazer isso aqui, ó. Um para cada. Botar o Renato para trabalhar. Decorador. Esse cabo passa a ser aqui. Esse cabo desliga aqui. Nem precisa? Nem precisava, né? Só faz aqui, então, rápido. Daí agora, para eles poderem subir na parte de cima, eu faço mais uma linha. E coloco a estação aqui. Aí eles conseguem pisar aqui em cima agora e subir. Isso. Tira essa água do chão. E finaliza limpando aqui. Bata esses bichos encheridos. Tudo primeiro. Inclusive, é essa bolha aqui. E... Limpa. K9. Bicho forte. Copia as configurações daqui para cá. Ok. Os pouquinhos vão cancelando aqui. Perfeito. Acho que por esse episódio, acho que deu bom, né? Deixa eu só puxar a parte do... Da tubulação de oxigênio para... Do lado esquerdo. Porque aqui é o seguinte. Eu tenho duas bombas para soltar o gás do lado esquerdo. E as outras duas bombas eu deixo para... Puxar para cá. O lado esquerdo. Infelizmente, o banheiro eu tive que puxar um bloco para o lado, né? É, eu vou ter que colocar uma saída de gás ali para descer. Aqui também, perdi o cantinho aqui. Aqui não vai oxigênio. Aqui vai... Aqui. Vai também aqui. Vou pressionar o dióxido de carbono para o centro e para baixo. Botou o ovo? Vai botar agora. Tá bom. Esse era o objetivo. Fazer esse bicho colocar mais um ovo. Um alerta amarelo rolando aí ainda. Sete de escavação no mapa que não tem mais o que escavar. Ok. Opa, tá faltando alguma coisa aqui. Tinha que dar prioridade para baixo. Opa. Dá prioridade para baixo. E aqui para cá. Bom, dessa maneira eu vou ter oxigênio agora. Aqui não vai dar, não vai dar, não vai dar. Aqui não precisa. Aqui e aqui por enquanto. Perfeito. Trabalhar com o etanol. Etanol vai me gerar petróleo, né? Transformar essa madeira aí. Como é que tá a situação? É, por enquanto eu tô... É, por enquanto tá de boa. Deixar puxado aqui o tubo. Provavelmente isso aqui vai ser para os trajes. E... Aqui como tá pingando lá embaixo direto, eu posso desmontar. Vou desmontar isso aqui. Aqui eu fecho. Aqui também coloco uma portinha normal. Vou acelerar aqui. Essa escada sai. Pronto. Dessa maneira aqui os duplicantes não molham o pé. Um, dois, dois... Um, dois, dois... Ah, muito bom, Marcela. Parabéns. Aqui aqui também. Vou dar oxigênio pro lado de cá agora. Nice. Construção inacessível. Dá uma pressãozinha aí, né? Peraí, se eu tirar a parte de baixo, eu acho que ele consegue decorar aqui, ó. Ele consegue construir isso aqui. Tarepa atual. É, não, não consegue. Pronto. Resolvido. Deu uma pressãozinha aqui embaixo aqui, mas... Já, já... Resolve. E essa água poluída aqui, depois eu dou um destino pra ela. Agora não tem pressa. Ih, até isso aqui enchei. Vixe Maria. Perfeito. Aqui já tá acumulando aqui. Aqui eles vão ir abrindo. Ótimo. Resolvemos... O problema aqui do... Do gás natural. Então eu já tenho onde armazenar gás natural. Hum... Eu poderia, na verdade... O que eu poderia fazer... Com esses transformadores, com esses geradores aqui. Eu poderia colocar um atraso, né? Colocar uma porta-filtro. Pra atrasar... A funcionalidade de cá. E colocar só essas baterias pra funcionar. Como é que eu faria isso? Que eu queria, primeiro, dar prioridade pra usar... O hidrogênio. Porque usar primeiro o gás natural seria uma situação... De tubulação cheia. Depois eu faço essa automação. Eu posso colocar alguma automação aqui. Pra controlar. Pra eu ter sempre alguma coisa pra cozinhar, né? Pra eu ter pelo menos uns 300 quilos armazenado pra cozinhar. E o restante pode ir pra energia. Igual já tá indo agora já. Mas tá vendo que tá acumulando, né? Já tem o meio tanque já. Tá acumulando já. Mas beleza. Tá bom. Ah, ficou um material aqui, mano. Não é pra ter ficado. Lá vai eu. Estourar uma bomba de oxigênio de novo. Pronto. Perfeito. Ótimo. A gente se vê no próximo episódio. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. E ativar as notificações. Tchau. Tchau, tchau.